A proposta foi apresentada pela Presidência da República e aprovada pela Câmara dos Deputados no dia 21 de maio. Ela altera carreiras da FUNAI, da Tecnologia da Informação, de Analista de Políticas Sociais, da Agência Nacional de Mineração, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penal Federal. Os ajustes das estruturas remuneratórias contribuem para tornar os cargos mais atrativos, ampliando a capacidade do Estado de atrair e reter profissionais de alto nível de qualificação, o que tem reflexo positivo na gestão dos órgãos e entidades da administração pública federal. O relator rejeitou as 19 emendas apresentadas ao projeto, relativas a interesses de servidores dos antigos territórios federais e do Distrito Federal. Diversos senadores pediram que o relator revise sua posição. A ponderação que faço aqui é no sentido de que o relator possa considerar a hipótese de acolher, em não acolhendo, que haja um compromisso da gente enfrentar essa matéria e estender esse benefício para esses servidores que têm direito e que devem ser por todos nós reconhecidos. A área de tecnologia e da informação, todo mundo sabe, nós estamos no século XXI, nós temos que modernizar esse país, informatizar, digitalizar. Então, os analistas precisam ter, tem uma emenda 23, 24, que trata os analistas de tecnologia. Da mesma forma, nós temos um problema sério aqui com a Polícia Civil nossa do Distrito Federal. As pessoas falam que a Polícia Civil do Distrito Federal é a que é mais bem paga, hoje é a oitava no país em termos salariais. Quando a senadora Leila, o senador Isalci, a senadora Damares questiona a possibilidade de fazer essa introdução no texto apresentado pelo relator, a gente acaba sendo, cada senador e cada senadora aqui, vários apelos por conta do prazo. Nós estamos aqui padecendo do problema das medidas provisórias que não têm suas comissões mistas instaladas. Este é mais o resultado disso. O senador Jacques Wagner sugeriu a criação de dois grupos de trabalho para tratar as questões dos servidores dos antigos territórios e do Distrito Federal. Não é a primeira vez, vou voltar ao senhor presidente da República para dizer a ele que é preciso sentarmos à mesa, e eu me comprometo também a sentar, para que se arbitre isso, porque senão essa casa fica eternamente prejudicada. E vossa excelência como representante e, eu diria assim, árbitro e condutor dos 81, dos 80, fora vossa excelência, acaba, evidentemente, sempre tendo o apelo desesperado. Por favor, vote, senão vai caducar, senão vai caducar. Não é possível isso, não é a melhor forma de fazer. Creio que os assuntos trazidos pelas questões dos territórios e que coincide com algumas questões daqui da capital federal, do Distrito Federal, seriam parte de uma comissão. As outras que foram trazidas daqui, particularmente pelo senador Isauci, que dizem respeito a uma carreira específica que cada vez tem uma relevância superior, que é a carreira de TI, de tecnologia, etc., que a gente se apartasse em outro grupo de trabalho.